Hoje venho falar-vos dos filmes e séries do mês de janeiro de 2018. Olá pessoal, então tudo bem? Eu sei que tenho andado um pouco desaparecida aqui do canal com estes vídeos dos filmes e séries do mês, mas eu quero ver se mudo isso, quero ver se volto a falar aqui de cinema, porque eu acho que é bom falarmos de cinema, é bom mostrarmos ao mundo cinema e é bom em Portugal também falarmos um pouco de cinema nos canais, porque eu acho que falta um pouco de falarmos de cinema também. Hoje venho apenas falar-vos dos filmes que vi em janeiro, porque em janeiro não vi série nenhuma. Em janeiro eu comecei a dedicar-me muito aos filmes dos Oscars e, portanto, tenho vindo a ver os filmes dos Oscars. Em janeiro eu via aquilo que poderiam ser os nomeados, depois no dia 23 de janeiro seriam então os nomeados e agora sim estou a ver os nomeados aos Oscars. Em março, dia 4 de março, vai então haver a grande cerimónia, eu estou muito entusiasmada e, portanto, quero muito falar-vos também dos filmes que andei a ver durante o mês de janeiro. Então, em janeiro eu comecei por ver o filme Goodbye a Christopher Robin. Este é um filme inspirado na vida dos criadores e do filho dos criadores do Winnie the Pooh. Portanto, então a história de uma família que vivia na alta sociedade de Inglaterra e que vive um momento um pouco perturbador porque o marido, o criador do Winnie the Pooh, teve que ir à guerra e quando regressou da guerra não vinha muito bem, vinha um pouco afetado com o que se poderá chamar de stress pós-traumático da guerra. E ele não consegue lidar muito bem com a vida, cada barulho que houve é um pouco traumatizante e a mulher, para o tentar mudar ou tentar se desfazer, acaba então por engravidar e ter um filho. O filho acaba por ser criado por uma ama porque, pronto, não foi um filho propositadamente para vir ao mundo para ser amado, vamos dizer assim. E há um dia em que eles decidem ir viver para o campo e quando vão viver para o campo a mãe acaba por oferecer ao filho um conjunto de animais em plus que ele começa a brincar e a levar para todo lado e o pai um dia acaba por ter a ideia de criar uma história em volta então do filho e do ursinho, do Winnie the Pooh e dos seus amigos que acaba então por ser um sucesso e por virar um hit na altura. E esta é então a história sobre ele. Eu gostei do filme, é um filme emocionante para quem gosta do Winnie the Pooh, acho que se vai emocionar e acho que vai gostar muito. É um filme muito bonito em termos de imagem, é um filme muito bonito em termos de criação. Achei que foi um filme um pouco mal aproveitado, do ponto de vista até do Christopher Robin, da criança. Achei que foi um filme com, pelo menos as interpretações não me agradaram no todo e o Henry também não me agradou no todo. Portanto, fiquei um pouco desledida nesse aspecto. No entanto, é um bom filme e é um filme que eu recomendo para quem gosta da história do Winnie the Pooh. Acho que se vai surpreender, eu pelo menos não conhecia nada e surpreendi-me com a história. Portanto, eu acho que se vai surpreender e é um filme que eu recomendo. Depois eu vi o filme I, Tonya, que é um filme que está nomeado aos Oscars para a categoria de melhor atriz principal com Margot Robbie. E foi um filme que eu gostei muito. Eu não sabia nada desta história, eu não conhecia a história e não sabia que este filme era baseado em factos reais. E no início do filme, quando eu vi, o início do filme diz, baseado em entrevistas e momentos da vida da Tonya Harding, eu fiquei de cascair e fui para a internet procurar qual seria essa história e fiquei entusiasmada. Ele me conta-nos então a história da Tonya Harding, uma menina que queria ser patinadora de gelo, patinadora artística e que vivia-se de uma família um pouco destruturada. No entanto, a mãe acaba por, no ato de bondade, levá-la, no ato de bondade levá-la para a patinagem e percebem que ela é uma ótima patinadora desde muito cedo. O problema ali é que ela vinha de uma família destruturada e, para além disso, ela era um pouco rebelde, ela não gostava de seguir as normas. O que lhe levou muitos problemas, porque ela era muito boa, mas não era o ideal da América, não era aquilo que a federação de patinagem queria. E, portanto, as coisas nem sempre correram muito bem. No entanto, ela sempre conseguiu ir às competições, sempre conseguiu fazer tudo, até ao dia em que ela conhece o marido, a primeira paixão dela, que lhe vai trazer muitos problemas, inclusive o maior problema que ela esteve envolvida. Não é um spoiler, porque isto é baseado em uma história real, que foi ele ter arquitetado um plano para amedrontar a maior rival da Tonya Harding, só que um dos membros do grupo que ia fazer a partida excedeu-se um bocadinho e, então, atacou-a mesmo, ferindo-a e aleijando-a, lesionando-a e, por isso, a Tonya veio-se envolvida num escândalo, que eu acho que foi um bocadinho injusto até para com ela. Eu não estava à espera que a sentença de tribunal tivesse sido tão pesada para com ela. Este é um filme que, se calhar, mostra um pouco um tom mais bonito à história da Tonya. Não sei se esse será ao lado de todas as personagens, mas eu gostei muito deste filme. Gostei da forma como o filme está feito e realizado, intercalando entrevistas, baseadas em entrevistas reais, que foram dadas e que estão na internet, vocês podem ver a entrevista da mãe com o passarinho, está na internet, por isso, eu achei muito engraçada essa entrevista. Baseando-se também na história dela, na história corrida, mas também em momentos em que os próprios personagens falam para as câmaras e interagem com o espectador. Eu gostei muito do filme, principalmente porque as interpretações são fantásticas, valem muito a pena, eu surpreendi-me mesmo com a Margot, é fantástica a interpretação dela, eu gostei mesmo muito. Acredito que, e acredito mesmo porque a protagonista, a Tonya, deu o avalo ao filme, portanto, acredito mesmo que a interpretação esteja muito fiel. Eu gostei muito deste filme, é muito, muito bonito também, para além de ter uma história muito difícil e muito chocante até em alguns pontos de vista, é muito bonito e recomendo muito que o veja. Depois eu vi o Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que foi aquele filme surpresa, que foi aquele filme que basicamente ninguém conhecia, mas que de repente está a dar muito o que falar e está nomeado para montes de categorias, portanto, melhor filme, melhor atriz principal, dois melhores atores secundários, portanto, está também nomeado no realizador, acho eu, portanto, muita coisa está nomeada. Isso é quando adiantou a história de uma mulher cuja filha foi assassinada há pouco tempo e ela, num dos dias em que vai de regresso a casa, ela passa numa estrada que tem três cartazes, três daqueles cartazes, aqueles posters grandes, vê três posters desses abandonados e tem uma ideia luminosa de colocar neles cartazes de publicidade com informações sobre o mau funcionamento da polícia no estado deles, pelo menos na condição do caso da filha dela. Ela, então, dirige-se à empresa de publicidade da cidade e contrata esses três cartazes por um ano. Quando ela coloca esses três cartazes, ela vai definitivamente agitar a cidade, vão todos ficar contra ela, mas também vai fazer com que a polícia comece a pegar no caso dela e comece a investigar. E vai definitivamente mudar as coisas na cidade, vai mudar mesmo as coisas na cidade. Eu não vou contar mais porque eu acho que este filme também tem o seu quê de mistério. Eu gostei muito deste filme, é um filme muito tocante, eu gostei mais do que estava à espera. É um filme muito duro e muito cru, mostra-nos mesmo a dureza de uma mãe que vê o caso da sua filha não ser tratado e é realmente triste porque não vê um fim, não se percebe o que é que se passou ali, e, portanto, ela realmente sente-se na pele aquilo que ela está a sentir. Isso eu gostei muito. As interpretações são fantásticas, valem mesmo as nomeações. Eu acho que, pelo menos, ela vai ganhar. Mas é um filme, realmente, que vale muito a pena. Eu ouvi a Catarina comentar no vídeo dela que o final ela não achou assim tão... Eu concordo, eu não estava à espera daquele final, pelo menos o final não foi com as minhas expectativas e eu também preferia que o final tivesse sido outro. Não o mais óbvio, mas pelo menos outro. E, portanto, também concordo com isso. Mas é um filme que eu recomendo, acho que tem interpretações fantásticas, uma linha de história também muito interessante e eu acho que se vão surpreender. Depois eu vi Lady Bird, outro dos nomeados aos Oscars, melhor filme, melhor atriz principal, melhor realizadora. Este é um filme que nos fala sobre uma rapariga, Lady Bird. Ela não se chama Lady Bird, mas ela intitula-se Lady Bird porque ela gosta de acreditar que um dia irá voar do seu ninho. E ela é uma rapariga que vive em Sacramento, se não estou em erro, que é uma cidadezinha muito religiosa, muito pequeninha, dos Estados Unidos e que ela se vê muito confinada nesse mundinho a viver. E, portanto, ela quer mesmo voar, quer sair fora do ninho. E vai fazer tudo, vai fazer tudo para sair, para ir para uma universidade fora da Ely, vai fazer tudo para encontrar o amor, para viver as primeiras experiências sexuais, vai fazer tudo para mudar a relação que ela tem com os pais, principalmente com a mãe. E, portanto, é um filme que evoca muito os sentimentos de família, dos sentimentos internos de querer sair, querer ir mais longe. E, portanto, é um filme muito bonito nesse ponto de vista. É um filme que não tem uma história bombástica, é uma história muito linear. É um filme que conta muito com interpretações fantásticas. E, portanto, eu vejo um filme que é realmente muito canto e as interpretações são fantásticas. Depois eu vi o filme The Killing of a Sacred Tear, que é do realizador Yorgos Lantimos, que é mais conhecido pelo The Lobster. Não sei se para vocês é mais conhecido pelo The Lobster. Para mim era. Que realizou mais uma vez um filme com atores bastante conhecidos. E que eu gostei do filme. Não o adorei. Não acho que seja tão bom como o The Lobster. Mas, para mim, foi um bom filme. Portanto, então, a história de um homem que é médico cardiologista. E que vive, então, com a sua família, com a sua mulher e com os seus dois filhos. Uma vida bastante boa, bastante normal. Não é uma vida miserável, portanto, estão-se bem. A relação com a mulher é boa. E ele vive, então, o seu dia-a-dia como médico e pai de família. E também como protetor um pouco de um rapazinho que aparece no início do filme, um pouco, que, indesplicavelmente. Com o avançar do filme, nós vamos percebendo que esse miúdo é filho de um paciente. Que morreu numa operação com o protagonista desta história. E vamos perceber que ele vai ter um impacto muito decisivo na família. Quando, de repente, os filhos do protagonista começam a desenvolver uma espécie de doença. Que os incapacita de andar. Ou seja, eles, de um dia para o outro, deixam de andar. E esse vai ser, então, o mistério do filme. Não vou revelar mais, não é? A ideia deste filme também é ter esse lado misterioso. Mas eu gostei do filme. É um filme que fala muito sobre ética. É um filme que fala muito sobre as relações familiares. O que estamos dispostos a fazer. Mas, acima de tudo, da ética. Não só da ética dele enquanto médico. Mas também da ética que nós temos perante a vida e perante os problemas. E até perante a nossa família. A ética é uma coisa muito importante. O saber estar, o saber ser. O saber reger-nos por determinadas regras e leis. É muito importante. E por isso, o filme também ter sido bom nesse sentido. O filme, para além disso, tem uma fotografia fantástica. Uma realização muito apurada. Mas eu acho que o Iorgos está a tentar minimizar o seu lado mais estranho. O seu lado mais peculiar. Eu acho, para tentar entrar, então, na indústria mais comercial e de Hollywood dos filmes. E eu tenho pena disso. Eu acho que os realizadores, quando se mantêm mais fiéis ao seu íntimo, acabam por vingar mais. Eu espero que ele não perca esse seu lado ao tentar minimizar esse seu lado mais peculiar. Portanto, eu gostei. Mas não foi um filme fantástico. Depois eu vi o filme Wonderstrike. O Wonderstrike só vai estrear cá em Portugal em Março, se eu não estou em erro. Mas já estreou no mundo o ano passado. E, portanto, foi o filme que eu vi. Wonderstrike é um filme baseado num livro do Brian Selznick. Eu já li o Hugo. Este é um filme que é dividido, então, em duas linhas temporais. Numa das linhas temporais, nós vamos acompanhar o Ben. Que é um rapazinho que vive com a mãe e só com a mãe. Ele nunca conheceu o pai. Ele não conhece o pai. Mas é uma figura que ele quer muito conhecer e quer muito saber quem ele é e o que é que se passou com ele. E há um dia, então, que a sua mãe morre num acidente de carro e ele fica, então, sem ninguém. E um dia, quando ele vai à sua casa, que ela está na casa da tia, um dia, quando ele vai à sua casa, numa noite tempestada, ele acaba, então, por descobrir um livro, que é o livro do Wonderstrike, e que ele vai começar a ler a história e vai, então, decidir iniciar uma descoberta por pistas que esse livro lhe vai dando, em busca, então, do seu pai, mas que vai colidir com a história da Rose, que é uma menina numa linha temporal muito mais antiga e numa fase do filme é preto e branco, que eu gostei muito, que vive, então, uma vida muito oprimida porque ela é surda, portanto, ela não fala, é surda muda. E vive, então, numa vida um pouco mais enclosurada, um pouco mais oprimida, por isso mesmo, porque ela é surda muda, portanto, ela, na altura, não tinha muitas hipóteses de se estender, não é? Vivendo numa sociedade um pouco mais... Era difícil, na altura. Ela, então, vive com o pai, que é muito rígido e que não admite que ela faça certas determinadas coisas e ela sempre tem na mente uma mulher que é atriz e que ela vê, então, nos filmes e ela, então, vai à grande cidade, decide um dia partir em aventura e vai à grande cidade à procura dessa mulher. A história destes dois protagonistas vai colidir, não vou dizer onde nem quando, mas vai colidir. E este é um filme muito bonito, sobre duas crianças com percursos opostos, mas com um destino único e que me surpreendeu muito no final e eu gostei muito desta história. É difícil falar dela para não dar spoilers, para não falar demais, mas é muito interessante e eu gostei muito e, por isso, também recomendo que vejam Quando Sair Cá em Portugal, vão ver, que é um filme que eu recomendo muito. Depois eu vi dois filmes que tenho que falar em conjunto, vi o Patriot's Day e vi o Stronger, que já têm opinião no blog Serão no Cefá em conjunto, que falam, então, do atentado terrorista em Boston. Para quem não se lembra dos atentados na grande maratona de Boston, foi uma notícia muito comentada no mundo e, portanto, fizeram um filme, fizeram este filme e eu já tinha curiosidade para ver este filme há algum tempo, na altura falaram muito bem dele. E desde então que saiu o Stronger, que eu tinha decidido ver estes dois filmes em conjunto, o primeiro para perceber o que é que se passou naquele dia e como é que as coisas se desenrolaram e o segundo, então, para perceber a história de um ponto de vista mais específico, de um protagonista. O Patriot's Day contando, então, a história do dia do atentado, da perspectiva da polícia e da forma como foi feita a investigação, desde o início do atentado até ao fim, até ao momento em que descobrem o último suspeito. Fala-nos, então, de duas perspectivas. Da perspectiva de alguns protagonistas, de algumas pessoas que estiveram na maratona e que sofreram as consequências. Fala-nos da perspectiva da polícia e de um polícia em específico, que vai ficar muito afetado com o atentado. E fala-nos também da perspectiva dos dois terroristas e um bocadinho daquilo que eles seriam ali na América e o porquê e como é que encetaram o atentado. É um filme muito bom, eu gostei muito do filme. É um filme muito bem feito, muito bem pensado. É um filme que tenta não... Eu gostei muito deste aspecto no filme. É um filme que não exagera na culpabilização dos muçulmanos, exagera na culpabilização destes dois indivíduos. E eu gostei muito disso, porque não são os muçulmanos que são os terroristas, são alguns deles que são terroristas. E não podemos estar sempre a culpá-los e a culpabilizar uma comunidade, quando são algumas pessoas dessa comunidade que se decidem a indicar a este tipo de atos. E portanto, eu gostei muito desse aspecto no filme, porque não culpabiliza uma religião, mas sim os indivíduos que a praticam. E para além disso, é um filme que aborda muito bem todo este aspecto, que eu já não lembrava de como é que tinha acabado e acaba de uma forma muito peculiar. E portanto, eu recomendo que vejam então este filme. Depois o Stronger, já é sobre especificamente uma pessoa que sofreu no atentado. Este protagonista, ele era um protagonista super normal, trabalhava num supermercado da cidade e tinha recentemente, a namorada tinha acabado com ele. Quando ele descobre que a ex-namorada vai então participar na maratona de Boston, decide então dizer-lhe que ele estará então na linha de meta, à espera dela. E lá está ele, na linha de meta, à espera dela. Só que antes dela poder chegar à meta, a bomba explode e ele então é afetado. As duas pernas dele então são afetadas e terão que ser amputadas. E ele então vive um momento pós-atentado muito estranho, porque de repente ele tinha ido à maratona apenas para ver a sua ex-namorada, que não estavam a namorar. De repente ele cai-lhe tudo em cima. Estão a perceber, é o facto de ele ter lá ido por causa da ex-namorada, é a família que é muita, muito grande, amorosa e que está ali a cair em cima. O facto de ele ter sobrevivido a um atentado, ter perdido as pernas, ter que voltar a andar, portanto é muito difícil e é um filme que eu gostei muito, é muito emocionante. É o ver o reager de uma pessoa que depois acabou por ser um bocadinho o símbolo do Stronger Boston ou Strong Boston, ou como é que era o slogan, e que acaba então por ir depois aos jogos de lá de beisebol para mostrar ao mundo que ele sobreviveu e que está ali na luta e que não podemos baixar os braços. E viver isso tudo ser o exemplo para os outros, quando depois dentro dele ele não estava a viver bem, é muito difícil. Este é um filme baseado em factos reais, é baseado mesmo num casal que estava na maratona de Boston e é baseado então na história deles. E eu acho que foi uma bonita homenagem a esta pessoa que conseguiu reerguer-se então de uma coisa tão triste. Depois eu fui ao cinema, fui ver o Darkest Hour, que é um filme baseado então na história do Churchill, a forma como ele chegou então a primeiro-ministro e a forma como ele geriu o cerco de Dungurk. É um filme muito forte, é um filme muito bom, principalmente pela interpretação do Gary Oldman, que está fantástica. Ele também está nomeado para melhor ator principal e sinceramente eu acho que é uma interpretação muito, muito boa. Ele está todo o tempo com uma máscara, portanto, para poder se parecer com o Churchill, mas é uma caracterização, para além de ser uma caracterização muito boa, a interpretação dele é muito boa. Muito poucas vezes se percebe que é o Gary Oldman, acho que se percebe muito no riso e há algumas palavras, mas muito poucas vezes se percebe que é ele e eu acho que foi uma interpretação fantástica. O filme em si também é um filme muito bom. Vemos então, acho que também podem fazer ver o Dungurk e ver este do Darkest Hour para verem um bocadinho o que aconteceu e o lado político. E é um filme muito bom, que mostra muito como era a Inglaterra na altura e como foi difícil para o Churchill chegar ao poder. Ele era uma figura muito controversa, ele expunha as suas opiniões de uma forma diferente, era uma forma que não agradava o seu próprio partido. Foi uma boa hora de cinema e recomendo muito que também vejam. Depois eu fui também ao cinema ver o The Greatest Showman e este eu confesso que foi um pouco uma desilusão. Eu tentei manter-me um pouco afastada de tudo, eu vi apenas o trailer quando ele saiu para estrear em Dezembro, se eu não estou em erro. Depois quando o filme estreou eu acabei por ver muitas pessoas a falarem da sua banda sonora e eu fiquei intrigada bem se as pessoas estão a falar da banda sonora porque ela deve ser mesmo muito boa e decidimos então ir ver ao cinema. Eu confesso que o filme me desiludiu um bocadinho. Eu não sabia nada da história do protagonista, portanto eu não fui para o filme com ideias feitas, eu fio-as depois. Mas eu fui para o filme com a expectativa de gostar e o que é certo é que eu não achei o filme assim tão bom. O filme conta-nos a história de um homem que era pobre, que vivia com o seu pai que era alfaiate e que de repente vê o seu pai morrer com uma doença e fica então sozinho e abandonado como criança. Ele enquanto criança vai tentar sobreviver e tornar-se um homem de sucesso para então conquistar uma rapariga que ele sempre gostou mas que vivia com a sua família rica e portanto que era um pouco impossível para ele. Ele chega adulto, ele vai então e tem algum sucesso, trabalha como, não sei se é contalista que se diz mas pelo menos ele faz contas de uma empresa. Quando ele tem algum sucesso ele regressa então para ir buscar a sua amada e poder-a viver. Só que há um dia em que ele é despedido desse trabalho e decide então comprar um museu de cera, de artefactos fantásticos e começar então o seu grande negócio. Só que o negócio não corre tão bem como ele gostava até o dia em que ele descobre que poderia criar uma espécie de um circo com pessoas peculiares, pessoas diferentes e ter algum sucesso. E o que é certo é que ele tem esse sucesso e portanto ele é conhecido como o criador do circo ou pelo menos o impulsionador do circo como o conhecemos atualmente. Porquê que eu não adorei tanto este filme? Para já as músicas são boas, são sim senhora, a banda sonora é boa. Eu confesso que não gostei de todas, há algumas que eu gostei que até adicionei a uma Spotify por isso eu não posso falar mal da banda sonora, acho que é o melhor que o filme tem de certo. No entanto eu achei o filme muito clichê e muito romantizado demais. Depois então de saber a verdadeira história do protagonista eu achei ainda mais. Fiquei um pouco triste por Hollywood tentar passar uma imagem muito perfeita de alguém que no seu íntimo não o era e que acima de tudo não tratava tão bem as pessoas com peculiaridades e com diferenças na vida real. No filme ele até mostra um bocadinho desse lado mais maldoso dele. No entanto mostra-o como o homem que depois no fim se redime e se torna alguém muito altruísta. No entanto não é isso que eu percebi depois que ele era na realidade e fiquei um pouco triste ao saber que Hollywood não fez jus àquilo que ele era na realidade. Isso para mim fez todo o sentido depois porque se é um filme que fala sobre alguém que existiu na realidade não vamos fantasiar, não vamos torná-lo uma pessoa perfeita e maravilhosa aos olhos do mundo quando na realidade ele não o foi. E portanto não achei assim tanta piada depois de saber disso. Mas enquanto estava a ver o filme eu também não me cativou por aí além. Achei o filme muito clichê, achei o filme muito bonito e feliz. Achei que tudo se resolvia de uma forma muito fácil e portanto não me cativou percebem? Não me cativou ao ponto que eu estava à espera. É um filme muito bonito, é um filme visualmente muito bonito, é um filme muito bom de mostrar as diferenças. Aquela música do This Is Me é muito importante mas ficamos por aqui. O próximo filme que eu vi foi um filme para uma opinião no serão, foi o filme Carrie Pilby, que eu vi por ter uma realizadora mulher. A realizadora é a Susan Johansson que está neste momento a realizar o To All the Boys I've Loved Before, que aqui na comunidade deve ser bem conhecido, como a todos os rapazes que amei, que é um livro YA que está a ser neste momento adaptado ao cinema. O Carrie Pilby conta-nos então a história de uma rapariga que tem 19 anos e que vive sozinha e que não faz nada. Ela é um prodígio, ela foi para a escola muito nova, acabou a escola muito nova e de repente está num momento em que não sabe bem o que é que há de fazer da vida e por isso está então no momento a perceber o que é que ela poderá fazer na vida. Quando o pai, ela mora na América e o pai mora em Inglaterra, quando o pai decide que ela terá que começar a frequentar terapia e é nessa terapia que as coisas vão começar a mudar. Porque ela é uma rapariga que tem 19 anos, que é muito inteligente, mas que não se diverte nem sabe sair do ponto em que está, ou seja, do ponto de se enfiar em casa e ler livros e ficar na depressão e não querer sair daí. E é aí que o seu psicólogo então lhe dá uma lista com várias coisas que ela tem que fazer e ela vai então começar a fazer e vai começar a descobrir que há mais na vida para além do seu mundinho e daquilo que ela vive. Por trás disso, ela esconde uma rapariga amargurada pela perda da mãe, por estar longe do pai, pelo pai não estar ali sempre presente, por um acontecimento na universidade que a marcou para a vida. Portanto, há vários acontecimentos que a marcaram e que adornam o que ela é hoje. E é muito giro ver isso no filme, como ver a forma como ela carrega tudo isso sem nunca mostrar ao mundo, que é uma coisa que eu acho sempre muito interessante e que nem sempre é retratado nos filmes, nem sempre isso é retratado nos filmes. Muitas das vezes os protagonistas são retratados como sendo os heróis e carregam o mundo nos ombros e são fantásticos e, portanto, eu gostei de ver isso neste filme, gostei de ver essa diferença. Além de ser um filme muito divertido e um filme muito fofinho, não é o melhor filme à face da terra, mas é um filme que eu acho que vale a pena ser visto. Por último, este mês eu vi então o A Very Long Engagement para a opinião que eu fiz aqui no canal, para o projeto Lembrando a Grande Guerra. Eu vou deixar o link nos cards e na caixa de informações, por isso. Falando então sobre um casal que se apaixona e que vive então a sua grande paixão, que é interrompida pela vida dele para a Primeira Guerra Mundial e pela notícia um pouquinho esperada para ela, a suposta morte dele, ela não acredita e por isso vai em busca da resposta e vai em busca de saber se isso é verdade ou não. É um filme muito bonito, é um filme muito emocionante, eu deixei toda a minha opinião no vídeo e por isso convido-vos a irem lá ver e comentarem também. E é isso, este foi então o vídeo dos filmes e séries do mês, espero mesmo que tenham gostado. Partilhem nos comentários que filmes é que vocês andaram a ver durante o mês de Janeiro, se estão ansiosos pelos Oscars, eu estou, confesso, eu gosto muito desta época e é isso. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!